A briga é boa Arthur pegou aqui agora o peixe do aniversário Depois de muito sofrendo o sol E o bicho tá brigando, já tem um tempo É um jaú É um jaúzinho bom Parco do tio Grilo ali Vem cá cresceu no peixe do Arthur Dá um metro e quinhentos, um metro e vinte Selva Mas nós ia recorrer pra ir almoçar pra sair O bicho tava deitar de parede, avançou na isca dele Tira ele aqui a meio O bicho é bruto Ai ai O bicho é bruto Cuidado pra riscar aí Não pode deixar riscar no barco de jeito nenhum O bicho é bruto O bicho é bruto O grilo com inveja criticando qualquer coisa que ele pode falar Olha o tamanho do bicho ali na água Senta lá Senta lá Senta aqui Olha a vara de barco, bota Não acorda não Sorta Passa aqui, passa rápido aqui Vá, 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 não recolhe, pois. Só que eu vou pegar na loja dele aqui. Não vou recolgar no barco, não. Porque é bom mesmo. Só que eu vou pegar na loja. Não importa ele pra cá pra mentir, pô. Senta ali na ponta ali, senta ali na ponta ali. Senta na ponta do barco ali. Deixa eu filmar. Senta na ponta do barco ali. Uh! Senta na ponta do barco ali. Agora que ela serve, viu? Uh, gente. Uh! Uh, chega. Uh! Dá medida? Muito bom. Tchau! 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 O que é isso?